Então pode soltar a vinheta, que o nosso convidado está chegando, senhoras e senhores. No programa de hoje, a religião vai falar mais alto. Um padre e um pastor com suas crenças e realidades políticas. O candidato à presidência e seu vice, Padre Kelman e Pastor Gamonal. E aí, padre? É padre ou não é padre? É padre ou não é padre? É padre ou não é padre? Você sabe que na vida você tem que ter um bom amigo padre e um carcereiro. É importante ter um carcereiro. Eu tenho um carcereiro amigo, eu tenho o Padre Sala, mas o Padre Sala está aí e tu. Mas surgiu essa história que você não é padre, que você era um padre meio fajuto. Da festa junina. Lembra ou não? É, não foi o Lu, foi a Soraya. Foi a Soraya, é. Mas a Soraya nem participa da vida cristã, não vai à igreja. Muito bem de festa junina. Sabe, então que moral ela tem para falar de alguém que ela nem conhece, não convive comigo. Muito feio o que ela fez. Então ela simplesmente desrespeitou uma pessoa por não me conhecer, né? É o mau hábito das pessoas julgarem, condenarem, caluniarem. É o mau hábito que se faz hoje. Hoje parece que vira normal você fazer isso com a reputação de alguém. Vamos destruir a reputação de alguém quando nós não queremos que essa pessoa nos ataque ou fale o contrário daquilo que a gente pensa. Gentileza não está na moda, padre. Pois é, deveria voltar. Cadê o amor? Deveria voltar, viu, Emílio? Porque nós estamos numa nação de 85% que se declarou aí cristã. E aí eu me pergunto, se 85% das pessoas se declararam cristãs. Aí nós temos um parlamento com 512, 513 deputados, 81 senadores. Por que que não aprovam, por que que continuam aprovando leis, né? Que ainda fazem embates com temáticas que são contrárias ao próprio interesse do cristianismo? Mas não são cristãos? Não se declaram todos cristãos? Se você perguntar aos políticos, eu sou católico. Se perguntar o outro, eu sou evangélico. E por que que as leis são dessa forma? Tipo o quê, padre? Cadê princípios e valores? Tipo o aborto. Vamos falar de aborto. Por que ainda se tenta pautar essa matéria? Por que se tenta levar isso pra votação, se nós somos uma nação cristã? Mas essa é a pauta mais polêmica. Ninguém quer mexer nessa. A pauta mais polêmica que existe é o aborto. Mas, Emílio, você só tá aí, vivo, e todos nós aqui, eu, porque a sua mãe e a minha decidiu... Graças a um casal hétero. Pois é, graças a um casal hétero. Graças a um casal cis, padre. Mas decidiu, decidiu. Não vem, não, querer mudar a minha cabecinha com uma Barbie que esse aqui está aqui. Pois é. Eu acho que a Barbie agora vai mudar o mundo. Mas a sua mãe decidiu gestar você, decidiu esses nove meses cuidar de você, né? Ele deu direito à vida. Porque você não é uma extensão do corpo da sua mãe, você é um outro ser que está ali apenas no depositário, no sacrário. Eu costumo dizer que o ventre da mulher, ele é o sacrário vivo, né? Porque tem alguém ali que está próximo, né, de vir ao mundo. Então a gente precisa respeitar. Mas o que acontece é o seguinte, o que fazem da venda de um filho é que filho custa caro e dá trabalho. E aí todo mundo acreditou nisso. Não acredita no amor que você tem por um filho. Quando você tem um filho, que ele tá lá, é a coisa que você mais ama na tua vida, é a coisa que mais você quer... É a coisa mais legal que existe é você ter um filho. Sem dúvida. Até fumar o primeiro cigarro de maconha. Eita. Depois é outra coisa, pá. Mas você vai entender o que eu tô te falando. Só que o que é vendido antes, pra juventude, tem que... Não, o filho dá trabalho. Gasta, isso. Vai perder essa liberdade. Não é mentira. Custa um milhão. Não é mentira. Mas acaba entrando nessa história. E aí fala, não, eu não quero esse filho, então um aborto é bacana pra mim. Entendeu? Vira meio uma... Perdeu esse valor. É o valor que você falou. Mas esse é o argumento pra tirar a vida? Esse argumento... É, porque fala, ah, não tem a vida e tal. Nossa, que absurdo. Mas é isso aí. Mas são esses assuntos que como cristão, parlamento cristão, deveria nem pautar. Nem discutir. Ah, mas é outra questão, né? Eu sou contra aborto e tudo mais, mas aí vem a questão do Estado laico, né, padre? Tá tudo bem. O Estado é laico. Então, calma. Mas aí eles não podem pautar sobre ser cristão ou não ser cristão. Então, tem que pautar em cima de outras coisas. Eu sou contra aborto. Só pra... Antes que venham me xingar aqui, encher o meu saco. Mas eu acho que essa questão é pelo Estado laico. Não pode se pautar as leis em cima de determinada religião, né? Posso te responder? Pode. O Estado é laico, mas o povo que compõe o Estado, que forma o Estado, é cristão. Aí é que está o problema, né? Sim. E outra, as nossas raízes, é porque parece que nós deixamos de estudar ou esquecemos as nossas raízes. Nós temos uma identidade. Nossa nação, ela é fundada sobre o alicerce do cristianismo. Ninguém pode negar isso. Quem chegou aqui? Portugal chegou aqui e trouxe o quê pra nós? Trouxe o evangelho. São Paulo, essa cidade que nós vivemos, que é uma metrópole. Quem quer entender um pouquinho de história, vá lá no pátio do colégio. Ali nasceu a cidade de São Paulo. Uma igrejinha e uma escolinha. A primeira escola do Brasil é aquela. Poucas pessoas sabem disso. Então, foram os padres que vieram de Portugal, que trouxeram pra cá a Boa Nova. Então, esses padres evangelizaram, catequizaram, depois saíram da costa e foram para o interior do país e fundaram as vilas, fundaram as igrejas, fundaram as comunidades. São Paulo nasceu a partir de uma ação de um padre. Dois, melhor dizendo. José de Anchieta e Manoel da Nóbrega, que em volta daquela escola, daquela igreja, nasce essa metrópole. Por quê? Então, se nós temos uma raiz cristã, se nós temos uma identidade cristã, por que nós não vamos preservar tudo isso? Ou pior... Preservar pode preservar, mas como o Estado é laico, não se dá pra criar nem em cima do cristianismo. Mas o povo não é laico. Mas o povo, ô padre... É verdade. Você não disse que o poder é humano do povo? Não, pera, mas aí eu discordo. Mas, ué, mas então... E a Constituição, então? Sim, mas o poder não é humano do povo? E daí? Você tá dizendo... E eu tô dizendo pra você que é o povo... E aí é 100% cristão. Porque não, calma. Não é 100% cristão, não. O povo é... 85%... Calma, mas não é 100% cristão. Não, não, não. Eu falei que esse assunto era polêmico. 85%... Eu falei que esse assunto era polêmico. Não, não, não. É um assunto polêmico. Eu vou pedir pro Renato. Esse assunto você nunca vai... Você vai ficar discutindo isso. Não, não é o aborto. A questão é o Estado laico agora. É o Estado laico. Estado laico. Você vai pautar agora leis em cima do cristianismo? Você é cristão. O cristão tem os seus valores. Tudo bem, mas ele tá falando que os caras têm que pautar as leis em cima do cristianismo. A nossa nação. O Murgado, a grande... Só fazer um break pra rede. A gente continua. Vai lá, Reginaldo. Você tá chato hoje, Endelari. Bens a Deus. Vai lá, Reginaldinho. Manda bala. Vamos lá. É a bala. Pode falar, pastor. Desculpa. Eu nem apresentei. Pastor Gabonal. Gabonal. É isso. Vamos lá. A grande... O equívoco, o grande equívoco, quando se fala do Estado laico, nós temos a Constituição de 88, que o preâmbulo da Constituição de 88 promulga a Constituição de 88. Em nome de Deus. Certo. Sobre a proteção. Mas já estão tirando, hein? Já estão tirando. Então, esses mesmos esquerdopatas que trazem esse discurso, que é um discurso na tentativa de tornar o povo brasileiro ou o Estado brasileiro é um Estado ateu, são os mesmos que aprovaram a Constituição de 88 em nome de Deus. Então, isso é uma grande incoerência. E quando a gente fala do quinto artigo da Constituição, no inciso sexto, por exemplo, diz que tanto os locais de cultos, como também as suas liturgias. Nós não temos problemas com diversidades de pensamentos, nós cristãos. Tanto católicos, como nós evangélicos. Até porque, nós pastores, a gente lida o tempo todo com diversas pessoas. Nós temos as nossas comunidades, as nossas igrejas, as nossas congregações. E a gente vive ali com o povo. Mas o grande problema é que, como o padre falou aqui, existe um povo que foi erguido e edificado sobre a cultura judaico-cristã. E quando você vê uma afronta direta de pessoas tentando mudar a nossa cultura, porque existe a nossa cultura, a nossa cultura, ela é cristã. Aliás, a cultura ocidental é cristã. Mas a gente vê uma forçação de barra. E onde a gente vê isso? Nas escolas, nas universidades, o tempo todo. É a teologia da libertação também. Tentando tirar... Aí eu concordo, é outra coisa. Mas eu só não acho que você tem que pautar leis em cima do que a Bíblia diz. Só isso. Mas eu não falei isso. Não, mas não é isso. Ô, baleia, eu não falei isso. É isso. Eu não falei isso aí, padre. Tá valendo ou não falei isso? Baleia. Tá valendo, então? É, direita gorda. A direita gorda. A direita gorda. Tá valendo, então, ofensa, padre? A direita malinha. Não, eu quero saber se tá valendo, então. Foi ele que me falou. Foi ele que me falou. Tá valendo? Ele que discucionou. Só pra falar, depois... Depois o padre vem e cobra respeito. Tá valendo, então. Então vamos tocar o programa. Sabe o que acontece? Vamos tocar o programa. É, o Festa Junina do caramba. Deixa eu pedir desculpa aqui. Foi ele aqui do lado. Ele tem que saber brincar também. Eu disse a ele. Então vamos, então. Como é o nome daquele rapaz ali que disse? É balendo. É balendo. É balendo. Então tá valendo, então. Então vamos. Depois vai chorar. Não vai chorar depois, padre. Tem tanta paz igual. Tem tanta paz igual. O outro chama fuzil. Mas deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Você sabe o que tá acontecendo? Eu vou falar pra você. Eu já disse isso aqui uma vez. É coroinha, boquinha. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Trazer um pé de moleque pro senhor. Peraí, sem brincadeira agora. Fica calmo. Vamos falar sério. Fica nervoso. Eu não tô. Estado laico. Estado laico. É o seguinte. O que tá acontecendo no mundo? Nós, do ocidente. O Salomão falou a coisa mais sábia do mundo. Ele falou o seguinte. Porque foi o rei principal, o cara mais sábio, mais rico, mulheres, tudo. Ele teve tudo, ele falou. Tudo nesse mundo é vaidade. E se não tiver Deus na tua vida, nada faz sentido pra você viver. O que aconteceu? O iluminismo, a ciência, o nosso querido calcinho apertado com a sua ciência, o Da Vinci, toda essa turma, foi nos afastando da espiritualidade. E a gente foi se tornando uma pessoa que só vê materialismo na vida. Chega um determinado momento que você fala, porra, minha vida é vazia. Por quê? Porque não tem mais Deus. Porque o cara quer uma explicação material do negócio que a materialidade nunca vai explicar. Então a turma tá assim hoje em dia, querendo avaliar quando nasce, quando... Ah, mas quantos meses? São seis meses ou são três meses que vale o fé, tal, não sei o que. Tá todo mundo perdido porque não tem mais esse... Não tem mais Deus dentro deles. Agora é com vocês, porque eu também sou um cara completamente perdido. Emílio, eu acho que a perdição, a perdição maior, eu entendi, mas eu acho que a perdição maior é justamente quando você não tem mais Deus como foco da sua vida, como meta, como algo principal que norteia todos os seus passos. E aí você passa a ter a busca pelo ter poder e consumo. Então quando você tem uma vida pautada em ter poder e consumo, você vai fazer como o Nicolás Maduro fez na Venezuela. Você vai expulsar sete milhões de pessoas lá do seu país porque você não tem mais sentimento nenhum humano pelo humano. Porque você já não é mais humano. Você já passou a ser... Eu não sei nem que adjetivo usar pra uma pessoa que faz isso, porque eu fui lá ver com os meus olhos quando alguém aqui no Brasil diz que era uma narrativa o que acontecia na Venezuela e que era uma... Que o Maduro era um homem muito bom. Eu digo, não acredito nisso. Então eu fui convidado, o Roderick, um venezuelano, um navarro, me convidou. Vamos ali, padre. Venha ver com os seus olhos as narrativas. E fomos até Pacaraima, fomos até Boa Vista e eu fui até a Venezuela. Visitei Santa Helena, visitei o Bispo de Santa Helena. Isso faz 20 dias, 30 dias. E fui ver as narrativas que foram ditas pelo nosso chefe do executivo. E o que eu vi, o que eu vi é desumano, sabe? É desumano. A primeira cena que eu vi quando eu estava chegando ali, uma senhora com uma mala e três filhos, puxando a mala e três filhos. E me parou e a primeira coisa que ela me pediu quando me viu de batina foi, padre, olha pra essa mulher. Padre, o senhor poderia fazer uma oração por mim, por minhas filhas? E aquilo me tocou, porque uma mulher que sai do seu país sem nada, que certamente tinha casa, certamente tinha uma vida, certamente tinha uma história, certamente tinha tudo ali. A única coisa que tinha era mala e três filhas. Sabe? Não é brincadeira. E entrando numa nação com um idioma diferente, com uma cultura diferente, sem saber o que vai encontrar nesse novo desafio, sem saber se será acolhida, não é? E aí eu parei pra pensar, meu Deus, o que nós seres humanos estamos fazendo? O homem é presidente de uma república, que se diz presidente, está fazendo isso com o seu povo? Inclusive você questionou no debate político que teve o Lula sobre o Ortega. Sim, eu disse pra ele, você é amigo do Nicolas Ortega, você é amigo do Maduro. Desculpa, padre, desculpa, só um segundo dia, a gente não pode ganhar da Globo. Alexa, Globo News. Tá, padre, você vem aqui e dá audiência. Dá azar, padre. Globo News. É Marielle. É o que tá dando audiência. Dá audiência a gente tem que pôr na Globo pra gente não ganhar. É, a gente não pode passar a Globo, tem que colocar lá. E aí, Dede, voltou? Dá uma força. Voltou ao normal? Pode tirar? Assassinado de Marielle. Põe lá que é o assassino de Marielle, tá muito interessante. Exato. Vamos continuar. Ele não entendeu, mas é isso. Não, é, não se entendeu, padre. É um rolo. Mas sobre a história aqui do debate. Desculpa, viu, padre. E como que você se sente vendo agora esse governo recebendo, né, o Maduro ou mesmo defendendo o Ortega? Olha, Justo, eu fico pensando o seguinte, como é que um chefe de Estado, que é o presidente da República nossa, acolhe um ditador, declaradamente ditador, declarado genocida, sete milhões de pessoas expulsas do seu país, e essas pessoas não estão fazendo turismo para onde elas vão. Eu acolhi três, três em primeiro lugar, depois acolhi mais 14 venezuelanos. Tem um que está aqui comigo, está ali. E todos eles eu chamo de filhos porque aquele ali perdeu o pai, né? Venezuelano. É. Você é de onde, ô, onde é que você está a sua paróquia? Como é que chama? É paróquia? Paróquia, né? Paróquia. Onde você está? Você fica onde? Eu estou em Salvador, na Bahia. Salvador? É. Salvador é show, hein? Ô, padre, o Dani, esse menino aqui, o Zuzo, que eu esqueci o nome por um momento, ele falou do debate. O senhor foi lá como um candidato a presidente, não como padre. O senhor concorda com esse passar do tempo? O senhor pode ter errado a opinião do senhor em ter ido com a indumentária, em ter ido como um padre e não como um candidato a presidente? O senhor concorda que o senhor errou nisso ou não? As premissas estão colocadas erradas. Quais são? Eu, como padre, sou padre em todos os ambientes, em todos os lugares. Sim, padre, mas ali o senhor é um candidato. Eu não estou fazendo teatro, eu não sou personagem como muitos políticos fazem. Eu sou padre, seja aqui nesse programa, seja na Avenida Paulista, caminhando, 24 horas. Concordo com o senhor. Não é uma profissão, é uma vocação, é um chamado. É a resposta de alguém que responde ao chamado direto, que a gente acredita que Deus nos convida a isso. Então, ser candidato a presidente da república, isso não me tira o meu caráter sacerdotal. Pelo contrário, eu vejo diferente. Um sacerdote político pode fazer muito, muito, muito pelo seu povo. Por quê? Porque é chamado e convidado a servir a comunidade. O padre é um servidor do povo. O Emílio é católico e o Emílio sabe que ele já foi coroinha, já foi criancinha de catequese. Eu fui anjo. Pois é. Que anjo? No carnaval. Fui anjo. No carnaval. Anjo na procissão. Pois é. Mas contra a minha vontade. Não queria isso. Contra a minha vontade. Contra a minha vontade. É bom deixar claro. Mas eu fui. Mas veja bem, o sacerdote, ele é chamado, é retirado do meio do povo. Eu saí do meio do povo com 23 anos. Depois fui recolocado, depois com 33 como padre. Então você é retirado do meio do povo para você passar um tempo se preparando para voltar a servir esse povo. Obviamente que você se prepara para isso. E a nossa principal responsabilidade, chamado é salvar tua alma, fuzil. Isso aí. O padre é responsável por salvar tua alma. O Emílio já fez isso. É isso. O meu dever é apontar para você o caminho da salvação que é o Cristo. É isso aí, padre. E como o padre escute politicagem, não. É isso aí. Para que serve a política, fuzil? Para servir. Sim. Para fazer o bem ao povo. Mas estão servindo a comunidade ou estão se servindo da política? Concordo. O padre tem a obrigação de fazer com que o serviço seja realmente vivenciado. Então imagine um padre, um padre político, um padre que assume uma função no executivo, por exemplo. Se eu estivesse lá. Eu tenho o dever moral de consagração também de colocar esta função do executivo também a serviço da comunidade. Muito mais do que o senhor, que não é sacerdote. Porque é o meu dever. Sim. Eu não posso rasgar isso, senão eu tenho que rasgar batendo e jogar no lixo. Entende? Então, por isso que um padre tem essa prerrogativa. Nós nascemos para lavar os pés uns dos outros. Este foi o meu lema de vida escolhido no seminário, que a gente faz um ano de propedeutico. E ali você escolhe um lema para a sua vida inteira. E eu escolhi esse que é o mais difícil. É lavar os pés dos outros. Porque não é jogar água. É você deixar de viver as suas vontades, seus desejos para servir o demais. Verdade. Se colocar ao serviço dos outros, isso não é fácil. Isso é extremamente difícil. É isso aí, padre. Eu queria perguntar o seguinte. Esse aí não acredita em nada. Esse aí é ateu. Elon Musk. Mas é um judeu de última categoria. Só acredita no nem dinheiro para sinagoga. Eu sou espiritualizado. Ele dá dinheiro, mas ele cobra depois. Eu sou espiritualizado e vocês não compreendem. Eu queria perguntar o seguinte. O Papa... Cuidado com a pergunta. O Papa... O Papa recebeu o Lula. E o que você acha disso dessa... É porque não deixa de ser um ato político. Recebeu o... Você já respondeu para mim, então. Não, mas eu queria saber a sua opinião. Você já respondeu para mim. Faz arrependo. Você fez a pergunta para a minha resposta. Tá bom. Precisa ficar bravo também. Não, você disse também. Também não... O padre veio com a voadora. Ele veio botar a ordem. A estúbica de 97, padre. Você disse o quê? É um ato político. O Papa é o quê? É um chefe de Estado também. Então, as pessoas acham fora do normal o Papa ter recebido o Lula. Não, gente. O Papa, como chefe de Estado, ele tem que receber todos os políticos. Seja de esquerda, de direita, de centro, do quadrado, do triângulo, do retângulo. Ele precisa receber todos porque ele é chefe de Estado. O Vaticano é um Estado. Mas esse Papa é fraco, hein? Agora, agora, como chefe religioso da cristandade, aí é outros 500 a resposta. E você separa isso? Claro. Tem que separar. Não, porque é difícil hoje em dia, né? O cara acaba colocando numa caixa, num rótulo. Não, tem que separar. Inclusive, você que tem uma vocação como padre, saiu no portal G1 que você foi desligado de uma igreja ortodoxa do Peru, no Brasil. Isso eu não sei se é uma notícia, um factóide. Eu gostaria que você explicasse. Eu acho até oportuno vocês me darem o direito de fazer isso. Lógico. Eu fui atacado por vocês da mídia. Não vocês aqui. Ah, tá. Sem generalizar também, né? Não, vocês não. Vocês foram muito bonzinhos comigo até. Anjos. É, anjos. Igual a Emílio. Você, a mídia, a grande mídia de esquerda, eles parecem que não entendem nada sobre cristianismo, nunca leram a história do cristianismo, nem sabiam o que significa igreja ortodoxa. Inventaram vários nomes de igreja para dizer que eu era desta igreja, foram bater em portas de igrejas, que não é a minha, para me procurar lá. Se você mora em São Paulo, você tem que ser, alguém tem que buscar você em São Paulo, não é em Aracajú? Sim, na minha residência. Exatamente. Então fizeram isso. Parece que não tem cérebro. E depois inventaram a história que o padre Kelmo não era sacerdote. Eu tive, e não preciso disso, eu tive que deixar no meu Instagram a bula de ordenação sacerdotal lá, o documento. Eu tive que ligar para o arcebispo meu em Lima, que a igreja ortodoxa, a minha sede, está em Lima, para que ele pudesse pronunciar desde Lima, fez um vídeo, colocou nas redes sociais, confirmando, mesmo assim, a mídia sedenta de caluniar, de denigrir mais de alguém, não se conformou e continuou fazendo essa propaganda mentirosa, espalhando essa fake news para todos os lados. Então, quem quer conhecer a vida do padre Kelmo, convive com ele, venha para perto de mim, venha saber quem eu sou, venha saber das coisas que eu estou fazendo para as pessoas, mas não fique levantando mentiras, calúnias, defamação, porque isso pode levar você a um processo também, não é? Então, vocês precisam tomar cuidado com o que falam, com o que falam sobre as pessoas, conheça melhor o outro e não saia falando o que você não sabe do outro. Ô padre, eu queria perguntar agora a respeito do Foro do Brasil, isso é um contraponto ao Foro de São Paulo, o que é o Foro pelo Brasil? O Foro do Brasil tem uma frase que eu gosto, que o Roderick é o nosso secretário, e ele em uma frase diz, eu espero que você compreenda também em uma frase, o Foro do Brasil é um método de articulação política, isso é o Foro do Brasil, o método de articulação política, e se vocês querem entender melhor, mais aprofundadamente... Mas isso é na católica? Não, isso não... Do cristão, é fora... Espere, espere, o Foro do Brasil... Porque a católica, a católica tem duas, tem aquela teoria da libertação, que é do... Como é que ele chama? O Frei Beto. O Frei Beto, e tem lá os cantores. Ah, não, não, não... Só esses dois. Não, espere aí, deixa eu lhe explicar. A católica, a católica, só tem esses dois. Só tem o Frei Beto lá, com aquelas conversas lá, comunos... Não, a igreja católica, apostólica romana, hoje nós temos duas correntes aqui, o que ele quer dizer é isso? Tem duas correntes. Só. A teologia da libertação e a renovação carismática, que são aqueles que louvam, que falam em línguas... Não gosto das duas. Pentecostalismo. O que eu faço? No catolicismo. Vem ser ortodoxo comigo, se você não gosta das duas. O ortodoxo é do Putin. Não, o ortodoxo russo, eu estou falando do outro ortodoxo. Ele é do Peru. Ele é do Peru. Não, o ortodoxo é do... O padre do Peru. O padre do Peru. Então é assim... Você precisa vir dar umas aulas aqui, padre. Oi, desculpa. Você perguntou o quê? Não, deixa, esquece. Pergunta ruim. Era o foro do Brasil. Foi ele que perguntou. Foro do Brasil. Ah, o foro do Brasil. Foro do Brasil. Foro do Marítimo. É pânico mesmo, você deixa a gente em pânico. Aí, ó. Eu pergunto uma coisa. Foro do Brasil. Baleia perguntou. Agora você aceitou, né? Agora, vamos lá. Vai, vai, Baleia. O foro do Brasil é isso. É um método de articulação política. Não é para ser um contraponto ao foro de São Paulo. Porque é muito baixo ser um contraponto ao foro de São Paulo. Nós somos superiores a isso. Nós nos preocupamos com a nossa juventude, por exemplo. Nós vemos as universidades hoje que estão fabricando militantes. Não estão fabricando profissionais do jornalismo isentos. Não estão fabricando profissionais do direito. Não. Então, a nossa preocupação é resgatar. Resgatar valores e princípios na vida dessas pessoas. Na juventude universitária. Por isso, nós precisamos de uma reforma nas universidades. Uma reforma democrática das universidades. Difícil, hein, padre? Difícil. O foro do Brasil está juntando padres e pastores a partir do nosso exemplo de candidato a presidente e vice-presidente. Nós hoje temos no foro do Brasil uma dezenas ou centenas de pastores que já lideram e uma dezena de sacerdotes. Nós nos reunimos padres e pastores para orarmos juntos. Coisa que não se fazia. Nós discutimos problemas da nação juntos. Como é que nós, pastores, estamos pensando a nossa juventude daqui a 20 anos? Como é que nós, pastores, estamos pensando em recuperar essa juventude? O que é que nós podemos fazer juntos para recuperar? Já que somos 84% da população cristã, o Brasil não é mais do que o nosso rebanho. Mas você criou muito preconceito com o evangélico, né? Foi. Não sei. E um povo... Demais. Demais. Tem, tem muito. A elite. A elite criou muito preconceito contra o evangélico. Mas você já falou que é preconceito. Conheça primeiro, se aproxime primeiro. Eu não sei. Eu estou buscando a minha... Mas, Emílio, esse preconceito, ele é proposital. Porque há mais ou menos uns 30 anos que a esquerda vem trabalhando no Brasil na educação. E quando você pega os levantamentos do IBGE, por exemplo, desde 1996, então você tem ali a situação religiosa no Brasil. Então você vai pegar o índice ali, católico, número de católicos no Brasil, número percentual de evangélicos, percentual de religiões afrodescendentes e outras religiões. E lá tem um dado muito interessante. Ateu e sem religião. Esse dado, sem religião, esse índice, ele vem crescendo desde 1996. E isso é um fenômeno no Brasil, que é o quê? A desconstrução da cultura judaico-cristã no Brasil a partir da educação. Sim. Então são os soldados, os ativistas da educação. E aí, o último levantamento agora de 2020, esse índice chegou a 10%. Então 10% da população brasileira se declararam, essas pessoas se declararam sem religião. Aí nós fomos pesquisar, fazer um levantamento, quem são essas pessoas que se declararam sem religião. Porque, por exemplo, há 40 anos atrás no Brasil, 99% da população brasileira estava ali no levantamento dizendo, sou cristão. Sim. Sou cristão. Mas nós somos cristãos. Somos. Mas esse fenômeno, de onde vem? É proposital. Então, este preconceito, na verdade, nós evangélicos somos, às vezes, acusados no sentido de sermos preconceituosos, intolerantes. Isso. Mas, na verdade... Ignorantes. Ignorantes. Não é isso que se vê. Sim. Na prática, por exemplo, hoje, professores da rede pública, professoras do ensino fundamental, do ensino médio, até professores universitários, que sejam esses professores cristãos, eles sofrem perseguição hoje dentro do sistema educacional. Então, você não pode falar de Deus, você não pode falar de Deus, você não pode hoje ter uma Bíblia. Existem cidades, por exemplo, que prefeitos e prefeitas já mandaram recolherem as Bíblias das bibliotecas públicas municipais, estaduais. Mas o que a pessoa tem que ficar ligada é o seguinte, isso é um processo. Primeira coisa é o seguinte, acaba com a tua crença. Acaba com a tua crença, depois acaba com a tua família. Grêmis. E depois, a propriedade privada. É a última que... A última é a propriedade privada, aí dominamos o mercado e acabou. Eu estou preocupado em salvar a minha alma. Sim. Só. Só. A salvação. Não é isso? Pode confessar. E essa já foi comprada por Cristo, né? Mas, precisamos voltar. Olha, o papo foi muito bom, hein? Muito bom. O que é esse close aí? Você está me achando bonito? Foi no padre, pô. Poderia ser mais, ver a conversa. Ô, padre, obrigado, hein? Valeu. Você gostou? Eu adorei. É novo muito bom. Você tem que vir mais aqui, ó, para explicar para a gente o que é esse ortodoxo. Para mim, o ortodoxo é lá do Putin. Não, não, não. Eu posso explicar. Hã? Marca outro e vem eu. Vamos marcar. Boa. E o pastor também, obrigado. Ó, deixa eu morar. Quero só mandar um abraço aqui para o grande amigo nosso que está fazendo aniversário hoje. Quem, quem? Manda lá. É o doutor Luiz Gustavo, nosso queridíssimo amigo que está aniversariando hoje e pediu que nós mandássemos um abraço aqui para ele. E eu preciso mandar também um abraço para o povo de Galha. Ontem nós visitamos essa cidade. O povo muito acolhedor, especialmente para o prefeito, que nos acolheu muito bem. Que Deus abençoe todos vocês aí, Galha. Amém. É isso aí. Boa. Boa. Muito obrigado. Boa, parabéns. Está aí a rede social aí, ó. Está aí, ó. Para quem quiser seguir. Isso. Será que é do Padre Kelmo também, viu? Do Padre Kelmo. Não, ela está só. Do Gabonal. E P.E. Kelmo com Carlos. Padre Kelmo está sucesso. Seguidor para o Gabonal também. Seguidor para o Gabonal aí, pô. Então, põe o Gabonal aí. Cláudio Gabonal. Eu quero voltar aqui, viu? Vamos fazer. Vamos brigar com o Baleia. Vai ser a discussão. Aqui, aqui. Vamos fazer o Cisal. O que é de personagem? Aqui é o seguinte. Muito canhoteiro lá no 24. Muito sem Deus aqui. Tem que subir lá e exorcizar a turma lá no 24. Vamos fazer o break para o Reginaldo. Já, já a gente volta. Vai lá, Reginaldo. Palaia, Palaia, Palaia. A o Palaia, avance. O Sr. Pernes também. O Sr. Pernes também.